Tavern Manager Simulator é um jogo de simulação e aventura lançado em agosto de 2024. O título traz uma divertida jornada de construção com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá a missão de reconstruir e desenvolver uma próspera taverna. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá percorrer os arredores de seu limitado ambiente de trabalho, isso realizando os mais diversificados tipos de comidas e bebidas para servir seus exigentes clientes. Entre outras importantes atividades estão manter o local limpo e organizado, comprar novos móveis e decorações, superar imprevisíveis adversidades além de obter maiores ganhos financeiros que o permitirão expandir e aprimorar seu estabelecimento, deixando destacado que seu rápido e eficiente atendimento será vital para o progresso de seu empreendimento. Taver Manager Simulator está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto